Fala rapaziada, aqui quem fala é o Snake E você é um pouco mais velho nesse mundo de jogos de celular Você sem dúvida alguma conhece o lendário trio GCR Jelly Tools Shine Fire 3D O famoso Shine Fire 3D E as lendárias e amadas custom ruins Esse trio prosperou e dominou completamente o planeta Android Mais ou menos por volta de 2010, 2011 Até 2017 E qual era o objetivo desse trio? Simplesmente consegui parar a lendária tela da base Seu jogo dava simplesmente tela rosa Esse daí era um dos bugs mais comuns Mas também existia uma porrada de outros E no caso a grande maioria deles Relacionada aos gráficos do jogo e jogos da GameLoft O trabalho dessas duas bestas enjauladas Era basicamente enganar os jogos Fazendo eles pensarem que vocês tinham um motor de Ferrari E um fuz Pelo menos gráficos eram renderizados corretamente E muitas vezes paravam de crachar seu jogo Se juntando também as custom ruins da situação Você tinha uma nave em forma de Galaxy Poker E por merdas eu tô lembrando tudo isso a geral Porque naquele tempo a grande maioria das pessoas Não tinha nenhum celular que rodasse o WhatsApp decentemente E hoje isso tudo mudou ainda bem Virou meio que padrão celulares com 4 GB de RAM e processadores já datados Onde o divisor de águas entre o antes e o depois é basicamente os 32 bits Tecnologia essa que gera muitas discussões sempre Obviamente países eternamente emergentes como é o caso do Brasilzão aqui Pois quantos dos projetos que vem pra Android já abandonaram completamente essa tecnologia O que deixa muita rapaziada presa ao passado por falta de condições de ter um celular melhor Mas se eu te dissesse que existe uma brecha nessa divisão de águas E que existem alguns celulares que são 32 bits Porém eles na verdade são 64 Existem alguns raros casos de androids que são construídos para suportar esse sistema E por aí por algum motivo a empresa lançou uma ROM 32 no celular E por incrível que pareça um desses casos é o nosso lendário Moto G7 Play Um inscrito aqui do canal chamado Senhor Tales Resolveu fazer o teste de radiação pra gente O celular instalou uma Havoc OS no celular dele Parece nome de carro esportivo E resolveu fazer a prova de fogo mostrando coisas atuais rodando nesse celular aí O celular conta com o Adreno 506 Ele entrega o 632 E apenas 2 GB de memória RAM Começando pelas coisas mais básicas Porque o Genshin Pack ainda tá baixando no celular do cara 20 GB Ele instalou o emulador Citra Exatamente ao Zelda mais tenebroso de todos os tempos O Majora Messi E o bagulho teve um médio de 25 a 30 FPS Todas as quedas apenas pra compilar os shaders Sendo isso comum até mesmo em celulares fortes Ocorrendo principalmente em mumus de Switch E também no Vita 3K Ainda no Citra ele testou o Monster Hunter 3 Ultimate Dizendo sem gravar rodando uma média de 20 a 24 FPS Coisa que finalmente terminou de baixar aqui o Genshin Impact Eu achei que com 2 de RAM O bagulho rodar quantos FPS? Qual que é a aposta que tá errada? Porque o bagulho nem entrou Mas ele testou outro bagulho pesadão aqui também E nosso querido e finado mumu Skyline Porque ele conseguiu rodar o jogo da SEGA A 60 FPS Não sei com os caras não Mas o Sonic Mania é um jogo muito leve Eu sei mesmo Mas você tem que levar em consideração Que é um celular de 2 de RAM Rodando o emulador de Nintendo Switch Mas se você ainda não tá contente com isso O moleque testou a bestia em jaulada O bagulho que vocês querem saber Do Dead by Daylight rodando nesse celular mesmo O bagulho rodou com tudo a 60 FPS No menu Porque no jogo nem entrou Mas agora temos ele O lendário Arena Breakout Não sei se ele conseguiu entrar e jogar E tava rodando até que muito bem O meu tutorial deu os tirozinhos Só que adivinha Crachudo Mas agora é real Aqui no Ebas Temos a Lenda e a Guerra das Lendas O lendário Aether SX2 Quem foi que disse que não rodava em 32 bits Temos o Kingdom Hearts Rodando com uma média de 25 a 30 FPS O que deveras impressionado Quando eu vi isso pela primeira vez Gostou também o lendário Dow Hill Que rodou também surpreendentemente bem De 25 a 30 FPS Tudo ainda ressalva as gravações de tela Que consomem memória RAM do dispositivo Pois é que né Já tem muita No último jogo temos Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 Neste daqui tivemos uma batalha Dolphin Emulator Passos além da Aether SX2 Teste no Dolphin Emulator Teste no Aether SX2 Qual desses dois rodou melhor pra você? Comenta aí Faltou a gente fazer muitos testes aqui Como é isso aqui? Pode afuar no Aether Até mesmo pub de New State Vita 3K E uma porrada de outras coisas E o Sr. Tales também tem canal aqui no Youtube E se você que você tá vendo alguns desses testes A gente vai tá postando aí nos próximos dias Vai lá no canal dele que tá aí na descrição Sinceramente eu queria ver mais coisas como esse Warzone Mobile rodando no G7 Play, confia E se eu reabrir o discórdia desse canal Tá aí na descrição Tem lá uma aba em discussão Chamada Teste de Fogo E me link de vídeos lá Desses celulares tunados que cês tem Rodando ou ao menos Tentando rodar Qualquer coisa pesada Que temos aí no Android Se esse dia que não for bem Nesse canal principal Eu vou trazer uma continuação No canal secundário Também já escreve lá Que eu tô fazendo live Recorrentemente Postando alguns vídeos também Mas é isso aí rapaziada Muito obrigado aos membros Se você apoiar Pega no meu membro aí também É isso aí Valeu, falou E até outro dia Fui